Intensidade é um dos pontos que algumas pessoas falham pra ter sucesso dentro do marketing de rede. Principalmente quando você tá construindo, hein? Depois que você construiu, você vai ter algo mais estável, né? Mas quando você tá construindo, você vai ter sim alguns picos de intensidade. Nós precisamos imprimir uma intensidade ali forte no nosso trabalho. Sim, em alguns períodos, quando você tá construindo algo e você quer velocidade nisso que você tá construindo, você precisa ter uma intensidade. Depois que você constrói, você tem uma equipe sólida, essa intensidade ela vai baixar e você vai colher frutos da liberdade depois. Mas no começo é necessário sim você ter intensidade, tá? Então fica uma dica aí pra vocês, porque é um dos pontos que algumas pessoas falham. Elas não conseguem ter intensidade, principalmente no início.